Olá pessoas, eu sou o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida e hoje eu vou trabalhar também com a oficina de criação de personagem e eu acho que já comentei também em outros vídeos, um outro vídeo, não lembro exatamente qual sobre um tema que eu gostaria de debater, sobre a perspectiva de criar personagens ou entender seres vivos, casos humanos, seres humanos sociais como, enfim, pessoas que constituem e moldam a realidade e nessa oficina aqui eu gostaria de debater um ponto sobre o senso comum o que significaria o senso comum e como eu entendo o senso comum para você poder ou para quem quiser criar um personagem ou entender as pessoas em geral, você mesmo ou as outras pessoas ao seu redor o que significaria da minha perspectiva, sim, uma perspectiva logicamente que é especulativa mas uma perspectiva também interessante, que eu acho que vale a pena para conversar para debater o que significaria, o que exatamente é para mim o senso comum, ele se forma de uma maneira bem específica digamos que você tem uma coletividade de indivíduos, um grupo social e nesse grupo social eles interagem com o ambiente e em algum momento um desses indivíduos, qualquer um deles pode ser uma coletividade de 20 pessoas um desses indivíduos tem uma ideia ou tem uma interação, uma experiência com alguma coisa na realidade, com algum objeto, com algum fenômeno pode ser uma pedra, um graveto ou um rio, enfim, ele tem uma interação a partir dessa interação ele tem uma espécie de relação, ele tem uma resposta, um processo e uma resposta e ele tem uma experimentação, essa experiência gera um resultado, gera uma experimentação e gera ele uma sensação e essa sensação ela é descrita e ela é moldada segundo um significado, segundo um sentimento e segundo uma intelectualidade também ela é conceituada, ela é descrita ela é minuciosamente, como posso dizer enfim, minuciosamente relatada ela é relatada por esse indivíduo para si mesmo e isso inicialmente não é um senso comum inicialmente é um senso particular a partir do momento que esse indivíduo ele vai interagir com os outros membros da sociedade e expõe essa experiência expõe essa visão particular que ele teve daquela experiência e outros indivíduos também experimentam essa experiência esse senso de experimentação vai levar a resultados próximos porque eles são semelhantes eles têm características de relações semelhantes com o meio e resultados semelhantes também enfim, a gente tem uma forma parecida e processos físicos próximos então as respostas também têm tendências mesmo que sejam sensitivas tendências e resultados semelhantes e aí essa experiência coletiva sobre esse objeto são experiências de sensos particulares múltiplos sensos particulares a partir de um debate geram a solidificação de um senso comum ou seja, algo comum digamos que todo mundo experimente a mesma objetividade a mesma experiência junto ao ambiente ou junto a si mesmo discutam essa experiência e o resultado é uma espécie de acordo nesse primeiro momento é um acordo e seria o senso comum todo mundo tem um senso mais ou menos próximo um do outro todo o senso comum é também um senso particular e não tem como fugir disso porque as características de o modo como um indivíduo se relaciona com o ambiente ele não é um modo plural a gente não tem uma comunicação mental uma comunicação que de fato tire esse revestimento de indivíduo então é sempre um indivíduo experienciando ou um indivíduo aceitando ou um indivíduo interagindo com o meio o meio e tudo o resto no caso e nisso quando eu tenho um senso comum o senso comum é um senso de plurindividualismo de múltiplas individualidades o senso comum é a soma de múltiplas individualidades onde ele pode ser aceito num berço social num berço de relações humanas no caso como um senso adequado e um senso que descreve aquilo que deve ser descrito que é a interação esse é mais ou menos como eu vejo a origem de um senso comum um senso comum ele sempre é como se fosse o alfabeto alguma coisa próxima a isso ele consegue criar mecanismos significativos de descrição e essas descrições são fundamentais assim pra você conseguir dialogar e ter de fato a linguagem a linguagem no sentido mais não que outros seres vivos não tenham linguagem ou que outras coisas até inorgânicas não tenham uma linguagem dá pra expandir o significado de linguagem pra outros horizontes mas no sentido de linguagem entre seres próximos entre seres que tem as mesmas os mesmos procedimentos de interação e consegue dar uma espécie de apontamento e uma espécie de constância experimentativa que ele gera resultados próximos isso vai solidificando e sedimentando o que ele experiencia pelo meio e a maneira mais complexa e é o senso comum ele vai desenvolvendo porque aí tem o senso comum esse senso comum experimentado que parte de um senso particular experimentado no decorrer do processo de transmissão o senso comum ou no caso o senso particular ele se dá numa transmissão diferenciada ele não é uma transmissão experimentada é uma transmissão de confiança digamos que você tem um objeto na tua frente e um adulto te fala o nome daquele objeto você não experimentou o objeto você não sabe o que é o objeto você simplesmente aceita pela experiência do outro pela confiança que você tem no outro partilhar da mesma visão que ele tem de mundo ou da mesma nomenclatura ou do mesmo modo que ele descreve o mundo então você tem um senso comum e um senso particular também porque você é um indivíduo mas você interage com esse senso comum que o outro ser que é um indivíduo também também interage e ele em particular ele acredita nesse senso comum e ele absorve esse senso comum como um senso bem dual ele é tanto um senso comum quanto um senso particular nesse sentido ele aceita esse senso comum e introjeta em si mesmo como algo dele algo particular ele transmite ao outro essa particularidade como se fosse comum mesmo também sendo uma particularidade individual dele que ele aceita você tem um objeto ali que você vai ensinar para alguém uma criança essa criança quer saber o que significa metal ou madeira aí essa criança é ensinada por esse indivíduo ou por essa coletividade de indivíduos que também tem essa concordância sobre o que significa a existência da madeira as propriedades da madeira as qualidades enfim N coisas que a madeira pode oferecer para a experiência desses indivíduos que alguns deles experimentaram outros não mas eles têm uma relação de confiança mútua então mesmo alguns não tendo experimentado eles confiam uns nos outros o que faz que eles acreditem que mesmo eles não experimentando todas essas propriedades por exemplo um deles foi lá e falou que a madeira pega fogo aí o outro falou ah não sei não sei o que é isso eu já vi folha pegar fogo eu já vi papel pegar fogo mas eu nunca vi madeira pegar fogo aí ele não tem essa noção mas ele pode vir a confiar e a acreditar que aquele indivíduo lhe fala a verdade e que ele tem uma experiência sobre isso e você adquire um senso particular não experimentado um senso particular de confiança isso é uma relação social assim bem comum por exemplo você tem uma moral você não sabe criticar essa moral você não sabe fazer uma análise profunda sobre o que significa o seu senso de pensamento crítico em relação à moral porém você tem amigos porém você tem família porém você tem uma tradição porém você tem antepassados e tudo isso é senso de confiança o seu senso individual a sua individualidade moldada na sua materialização do que significa a realidade ela é coletiva mas ela também é adquirida e ela se adquire desses outros experimentações ou de outras significações e outras elaborações de outras pessoas no caso de outros indivíduos em coletividade e em certa harmonia quando você tem por exemplo dois pontos individuais em confronto o indivíduo tem uma experiência e o outro tem outra experiência aí qual o senso comum dessa? inicialmente nenhum dos dois os dois tem um senso particular cada um aí eles angariam uma maior quantidade de seguidores ao longo do tempo se tornam fatores divergentes onde um grupo defende um senso particular que é um senso comum daquele grupo e um outro grupo também defende um senso particular que também é um senso comum daquele grupo temos dois senso comum em conflito ao longo do tempo eles vão entrar em atrito pode ser atrito até violento uma violência não só de enfim agressões não apenas psicológicas ou de enfim intelectuais mas agressões físicas talvez e um dos grupos pode ou não sair vitorioso se nenhum dos dois sair vitorioso eles tem uma coexistência de senso comum onde os dois sensos particulares dos dois grupos que são sensos comuns dos grupos coexistem e um senso comum maior que engloba os dois sensos comuns ou seja são uma espécie que três sensos comuns um senso comum maior que engloba e dois sensos comuns menores particulares de certos grupos que são englobados a gente pode pegar um exemplo de religião por exemplo ah essa religião não vai nem que lá outra mas temos dois sensos comuns específicos essa religião judaica aquela religião budista eles têm outras visões perspectivas de mundo de moral de comportamento de grupo porém eles são respeitadores são pessoas que coexistem uns com os outros então tudo bem vamos englobar isso no senso comum de religião o senso comum de religião aceita que existam essas duas religiões ao mesmo tempo eles não tem que se matar não tem que se destruir conseguem prosperar com uma pluralidade de senso comum e uma pluralidade de senso individual até mesmo dentro dos próprios grupos pode ter vertentes ali de judeus dentro do grupo de senso comum de judeus pode ter vários indivíduos com perspectivas diversas com sensos particulares diversos mas respeitando o senso comum e interagindo de maneira mais ou menos harmônica e se desenvolvendo como sociedade um outro cenário seria se esses grupos se aniquilassem falassem não existe só uma religião eu não aceito essa religião digamos isso acontece historicamente ah eu sou cristão eu não aceito muçulmanos ou essa terra aqui é designada para os nossos ancestrais em vez da gente compartilhar até eu quero ter posse sobre a terra posse política posse enfim todo tipo de posse que eu puder usar essa terra esse território então a gente vai entrar num conflito em um atrito real mesmo quem vencer fica e quem vencer é o senso comum não que seja um senso comum definitivo mas é um senso comum imperante uma espécie de ah isso aqui é um reino esse reino foi dominado por certos tipos religiosos por certos religiosos em específico que tem um senso particular que vai se afunilando e é aceito por uma coletividade que vira um senso comum dessa coletividade esse senso comum tem um propósito de beligerante ele domina aquilo que ele acredita o território a moral ele agride aquilo que vai contra ele solidifica aquilo que ele acredita e estabelece uma espécie de roteiro de constância sobre a sua sobre o seu sobre o seu comportamento sobre o comportamento coletivo e é isso e tentar propagar isso ao longo prazo tem outros senso particulares que questionam internamente o senso comum ele sempre é mutável ele nunca é definido de maneira perpétua ele sempre está em transformação porque os indivíduos estão em transformação e aqueles que acreditam no senso comum também questionam o senso comum então ele sempre está em constante ebulição mas por um tempo específico de 100, 50 anos pode ser que o senso comum impere uma certa força e domine esse território e isso é a realidade deles moral e a realidade também em certo sentido de episteme e de significação e é o que eles seguem quando você pensa como surge a ciência ou como surge uma inovação a inovação ela sempre parte da experimentação não é a experimentação necessariamente com o meio ambiente mas a experimentação com o seu próprio psique com o seu próprio cognitivo você vai lá tem uma ideia você elabora essa ideia de acordo com o senso comum que você tem você faz experimentações para ver o quanto ela consegue ter flexibilidade dentro do senso comum ver o quanto ela encaixa aí você questiona o senso comum você pode até ir contra o senso comum por exemplo a terra não é mais plana a gente foi um contra o senso comum que era a terra plana experimentaram intelectualmente experimentaram de maneira empírica na realidade objetivamente criaram um conhecimento significativo ao redor disso estabeleceram todo um processo de arcabouço teórico e arcabouço prático chegaram a uma conclusão e essa conclusão se tornou um conflito com a outra chegou a sobrepor a outra ao ponto de a outra não poder respirar porque a outra não fazia mais sentido então a outra não foi talvez não necessariamente aniquilada de maneira violenta mas aniquilada pelo fato de eles terem eliminado a sustentação quando você elimina a sustentação no senso comum esse senso comum ele começa a dissolver e a diluir ele é extinguido ele é absorvido por um outro senso e no caso de um senso comum da terra se redonda ou outras coisas paralela a isso muitas coisas deixam de existir como senso comum ou como senso particular e não são aceitas socialmente porque tem um novo paradigma que englobou que explicou melhor que teve bases mais estruturadas que teve um processo mais encadeado um processo mais minucioso e a experimentação deu resultados melhores e esse senso particular que pode ter partido do indivíduo ou de um grupo de indivíduos que também era um grupo que tinha um senso comum tinha uma certa organização de concordância ele expande e expande para mais pessoas e outras pessoas vão ter experimentação só que a grande maioria das pessoas elas não vão ter experimentação elas vão ter confiança elas vão concordar e vão aceitar que aquilo é verdade porque é um arcabouço histórico social é isso que acontece por exemplo quando a gente aprende na escola a gente vai para a escola aprende o senso comum a gente aprende muito senso comum esse senso comum é introjetado como um senso particular nosso sem experimentação e sem a nossa comprovação direta mas indiretamente a gente tem uma confiança social de que esse senso comum ele pode ser o nosso senso particular também a gente defende esse senso comum como um senso particular a gente defende por exemplo se a gente vai num certo progresso de estudo a gente defende certas coisas por exemplo que a terra é redonda sem a gente ter ido para o espaço enfim a gente acredita nas bases históricas acumuladas a gente pode ter experiência não do fato em si mas a gente pode ter experiência de fragmentos entendeu ah esse mapa aqui ou aquilo ali enfim N pequenas coisas que podem ou não aumentar a nossa credibilidade individual de acreditar nisso logicamente a gente pode continuar questionando mas aí a gente vai entrar num conflito de que o nosso senso particular ele pode ser dissolvido pela coletividade ou seja ele não ser aceito ou a gente pode ter um arcabouço muito bom que consiga juntar semelhantes convencências semelhantes ou outras pessoas semelhantes terem as mesmas experiências e moldar um novo senso comum dentro do outro senso comum é como se florescesse uma particularidade nova uma perspectiva nova que está ali vai entrar em atrito logicamente com o senso comum vigente com o senso particular vigente também que é defendido por outros grupos e por outras pessoas mas aí depende também é como criar uma nova religião será que essa nova religião essa nova perspectiva vai ser aceita pela coletividade mais antiga ou essa nova perspectiva ela não vai ser aceita ela vai ser aniquilada de animodos ou ela simplesmente vai entrar em um atrito ali vai durar um tempo vai tentar fazer uma corrida para ver quem tem razão aí depois de um certo tempo de métodos e práticas um deles pode sair vitorioso e o outro pode ver que tem que aceitar que o senso comum anterior ou era mais adequado e tem que se submeter a essa linguagem que já estava estabelecida ou ao contrário pode ser até mesmo que assim como a Terra se redonda hoje em dia ele teve toda uma pungência todo um acúmulo toda uma experimentação basilar que solidificou a sua perspectiva solidificou o seu conhecimento esse conhecimento tombou o conhecimento anterior dissolveu o conhecimento anterior dominou todos os mecanismos lógicos e racionais e fez uma explicação extremamente bem embasada e agora é o vigente e ponto final não que ele seja permanente logicamente outros pequenos grupos de senso comum e senso particulares podem surgir outros paradigmas de descobertas novas podem surgir mas no momento o senso comum é esse quando você for conversar com as pessoas você leva em consideração a crítica logicamente a possibilidade de análise a possibilidade de desconstrução disso de reconstrução de enfim N modos e você pode fazer um paralelo duplo de você ter seguir o senso comum porque você é uma pessoa que interage com o mundo você é uma pessoa social você é uma pessoa que tem uma convencionalidade a qual você deve seguir para você não ser expulso da sociedade literalmente as pessoas expulsam as pessoas da sociedade N modos com N modos operantes e com N consequências mas você também pode ter particularmente uma fé pessoal ou uma experimentação pessoal isso é normal particular mesmo pode ser a sua fé particular mas você não pode usar isso de maneira como se ela fosse o comum como se ela fosse para além do particular porque se você usar ela de para além do particular você vai entrar em um atrito onde você vai ser agredido por outras particularidades que defendem um outro senso comum então não tem como você tem uma ou a sociedade é muito madura e muito digamos humana mesmo muito bem estruturada para falar nossa diversidade que legal vou aceitar a sua diversidade mesmo que seja absolutamente insana mas ou não a sociedade é o que ela é hoje em dia que ela olha para a sua diversidade você é uma bosta você está falando merda você está viajando ou você aceita a realidade e para de ser o louco ou para de viajar na maonese ou a gente vai te excluir para um cantinho ali você até pode achar um grupinho de loucos para interagir com a sua loucura um grupinho de semelhantes insanos está tudo bem mas a partir do momento que você entrar no berço social você não vai ter espaço não pode ter espaço porque o que você está propondo está tudo bem não tem uma estruturação histórica cultural que solidifique aquilo como adequado isso faz parte porque é um processo amplo e tem uma força enorme enorme porque quando você tem um senso comum o senso comum ele tem um fluxo tem um fluxo absurdo de força tanto que ele arrasta a sociedade inteira e ir contra porque você tem um senso particular meio pirado ir contra analisar as outras coisas e tentar a filosofia tem disso de você poder analisar o que você quiser mas na prática ir contra certas sedimentações é insano não que seja de fato insano mas não é aceito então você tem que se submeter a regras então você pode ser uma pessoa que tem certas ideias pensa de certo modo consegue separar em paralelo o modo como você pensa com o modo como você interage com o mundo o seu senso particular do senso comum mais geral até certo ponto você consegue até desconstruir o senso comum de fato tem muita coisa no senso comum que não faz o mínimo sentido que simplesmente crença aliás praticamente tudo o senso comum é baseado em crença assim como toda religião assim como toda moral é baseado em crença é baseado em princípios que são inquestionáveis e imutáveis não tem como mudar porque senão as coisas perdem o lastro e perdem o controle mas é isso é mais ou menos o que significa senso comum senso comum é essa dinâmica coletiva a grande maioria é por confiança e não por experimentação a gente confia ou experimentações pontuais no caso mas não experimentações amplas onde a gente acaba confiando uns nos outros para conseguir ter uma linguagem e uma comunicação estável e uma aceitação social coletiva onde ninguém se desigladie de maneira muito agressiva logicamente tem inúmeros grupos de senso comuns mais específicos e entram em atrito aqui e ali tem senso comuns que englobam e tem senso comuns que não podem englobar como a religião engloba todas as religiões que é um senso comum mas mesmo englobando ela ainda pode ter atrito interno ou mesmo que ela possa não existir um englobamento tipo esse aqui é um positivista esse aqui é um existencialista esse aqui é sei lá o que e você vai colocando grupinhos de conceito e grupinhos de afinidades e eles não necessariamente tem algo que englobe eles embora tenha porque a gente sempre dá um jeito de englobar mas eles podem ali coexistir e ir por caminho de cada um a ciência funciona assim tipo temos um senso comum da medicina temos um senso comum da biologia eles podem vir a interagir de fato interagem modificam uns aos outros porque o senso comum e os senso particulares se modificam quando eles não são impermeáveis eles de fato tem uma uma flexibilidade para a transformação mas é isso também pode existir o imperialismo um imperante onde o senso comum ali não queira ser modificado de modo algum a gente vê isso muito mais na parte da moral do que na parte da ciência porque a ciência é uma coisa mais dialogada a ciência tem essa pegada de transformação e essa pegada é de investigação embora ela precise de alguns pilares agora na parte da epistêmia moral que é a parte onde a gente enfim vive vive e molda nossas relações de maneira enfim indivíduos com indivíduos ela é uma coisa um tanto menos permeável ela é uma coisa um tanto quanto mais absoluta um quanto quanto mais religiosa nesse sentido que a ciência também tem os seus dogmas no sentido religioso mas sentido científico mesmo mas eles ainda são dogmas se você tiver a estrutura de argumentação uma estrutura de investigação uma estrutura de experimentação eles podem ser completamente de braços abertos serem colocados à prova e mudarem eles podem mudar e eles mudam o tempo inteiro isso é uma coisa positiva nessa área mas era mais ou menos isso que eu queria debater o senso comum nada mais é do que uma coletividade de senso particulares mais ou menos em sincronia mais ou menos em harmonia também não necessariamente experimentados mas com origem em experimentação que vai sedimentando historicamente e vai criando uma descrição das coisas uma descrição da realidade essa descrição vira e mexe muda um pouquinho ou entra em complexidade ou segmenta tipo uma coisa era uma coisa só e segmentou tipo o átomo como o átomo era um átomo depois de partículas aí tem in nome para partículas aí pode segmentar as partículas aí tem outras descobertas paralelas que englobam ali tipo antimatéria ou outras coisas que podem vir a surgir não sei eu não sou físico mas é isso entendeu era isso que eu queria debater e acho que é interessante de se pensar como um personagem pode ser criado a partir dessas relações de interação dos seus senso particulares ou daquilo que ele adquiriu tanto por experiência quanto por confiança no seu círculo social no seu contorno social o quanto também os indivíduos sociais funcionam assim o quanto a gente funciona assim para como a gente consegue ser ou não permeável nas nossas afirmações que são tanto individuais quanto coletivas porque elas não conseguem ser somente individuais em geral ao menos que você queira ter um debate onde duas pessoas só tenham pontos individuais e queiram defender esses pontos individuais elas vão estar usando um senso comum de linguagem para debater que é algo que eu bastei e é isso e a transformação do debate é assim vai indo infinitamente é muito legal mas eu vou parar por aqui obrigado por ouvirem e até o próximo vídeo pessoal e aí